Informações sobre a fauna brasileira com mapas interativos e dados espaciais. Tudo isso está no portal de geoprocessamento, lançado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No portal, o internauta vai ter acesso ao Atlas da Biodiversidade Brasileira, que contém informações sobre as espécies da fauna que existem nas 312 unidades de conservação federais. Tem também informações sobre as espécies ameaçadas de extinção. E na hora de fazer a pesquisa, o usuário vai poder escolher o nome comum ou nome científico da espécie. O portal permite ainda que o internauta acompanhe todos os trabalhos feitos pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Toda essa riqueza de detalhes da nossa fauna está no site do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.